E aí galera linda que está assistindo o meu canal, beleza mano? Como vocês estão? Tudo firmeza? Comigo está ótimo mano! Chegando para mais um vídeo aqui no canal, mas eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like mano, que o bagulho é doido! E roda a vinheta! Se eu tivesse, mas eu não tenho, merda! Bora para o vídeo! Hoje vamos falar de iPhone e Android, dois sistemas de celulares totalmente diferentes que dividem a opinião de tudo! Aqui você vai saber qual é o melhor ou qual escolher na hora de comprar o seu celular novo né? Vamos começar falando do iPhone gente! O iPhone 3800 né? Se você perceber, é o mesmo do 3, não muda nada! Só muda o tamanho e a cor e a atualização, o resto nada! Estão enganando a gente né? O iPhone X vai ser do tamanho de uma TV de 49 polegadas né? Vai ficar enorme o negócio! O carregador vai ser aqueles carregadores chinês, tá ligado? Você já viu aqueles carregadores chinês? Ele vai carregando assim ó! O pior é que tem gente aceitando isso! Esses dias eu fui numa loja, tinha uma menina comprando um iPhone cara! Ela chegou lá para o vendedor e falou, quanto sai esse iPhone moço? O cara falou assim para ela, 3800! Ela falou, o que? V2 então! Mano eu fiquei assim ó! Velho como pode mano? A turma aceita isso! Apesar do preço, o iPhone tem lá sim suas qualidades galera! Porque assim, se você comprar um iPhone, você tem que comprar um espelho top! Para tirar suas fotos top, com aquela maçãzinha top! Porque as pessoas compram isso só para tirar foto! Compram o iPhone só para tirar foto! No espelho! Lógico! Tudo para parecer aquela maçã do capeta! Eu queria ver se fosse uma mandioca no lugar daquela maçã! Ninguém ia querer tirar foto no espelho gente! Tem certeza disso! Os usuários do iPhone falam o seguinte! Eu compro o iPhone por causa do sistema! Não tem nada a ver com a maçã! Não dá para gritar né mano? Não dá para gritar! Eu queria saber por que as capinhas dos iPhone tem um furo bem em volta da maçã! Por que os Android Samsung, Windows Phone, Moto G não tem esse furinho atrás? Hã? Hã? Fala para mim! Essa maçã é do capeta mano! Todo mundo quer mostrar essa maçã velho! Eu sei que você usuário de iPhone também faz isso! Tira foto do espelho só para aparecer aquela bendita maçã! Para a turma olhar e falar... Oh! Ele tem um iPhone! Fazer um ano que eu tenho um iPhone e eu estou no meu quinto cabo! Estou batendo o meu recorde de 5 meses com o mesmo cabo! Mas quebra muito cara! Quebra demais velho! Isso é louco! Tanto que quando eu conecto na tomada já aparece! Esse acessório parece não ser compatível! Já está quebrando! Vou ter que comprar outro já também! Agora vamos falar do Android! Que também é caro velho! Um exemplo! Galaxy S8! É uma fortuna mano! Mas os Android tem lá suas vantagens gente! Tem suas vantagens! Claro que tem! Quer ver? Vou mostrar umas para vocês! Primeira vantagem! Qualquer lugar que você vá vai ter alguém compatível com o seu carregador! Coisas que o iPhone não tem! Esses dias eu fui na casa de uma amiga da minha namorada cara! Eu estava sem bateria! E eu precisava de um carregador! Tradução! Ninguém tinha! E eu fiquei sem bateria! Merda! Filha da puta barulho! Segunda qualidade! Não precisa comprar um carregador por mês! Como o iPhone! Se você quebrar o original! Pode ter certeza que você vai comprar um carregador por mês! Terceiro! Eu tenho o YouTube e-mail para você baixar música, vídeo de graça! Tudo do YouTube! Tudo de graça velho! Coisa que o iPhone não tem! Que é uma merda! E a quarta! Todo mundo que tem um Android quer ter um iPhone! Tô mentindo? Eu tenho um amigo meu que é louco para o iPhone! O cara não pode me ver que já quer pegar o meu celular, mano! Só não mostro ele para vocês porque eu estou usando ele para gravar agora! Eu tenho um iPhone, gente! Mas eu também gosto de Android! Tanto que meus celulares anteriores foram todos Android! E eu criticava muito o iPhone até ter um! Quem nunca? As pessoas que tem um iPhone se acham! Isso é verídico, gente! Para quem não sabe o que é verídico, está aqui embaixo! O significado é verídico! A aula de hoje! Quando eu tinha o Galaxy J5, eu recebia mensagens no meu e-mail de iPhone que eu reparei que todos os iPhones mandam automaticamente! Quando você manda e-mail, sim, né? Mas eu não sabia! E lá embaixo está escrito, enviado do meu iPhone! Dá uma vontade de responder, mano! Foda-se! Enviado do meu Samsung J5! Uma coisa que os dois celulares têm, gente, é rastreador! Se roubarem o seu celular, você pode identificar para qual favela ele for! Ou não! Ou você pode ir atrás e perder seu carro! E é isso aí, galera! Esse daqui foi mais um vídeo do canal Sim! Agora vai, galera! Beleza? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque vem muitas novidades por aí, mano! Uma delas é a paródia que eu vou fazer com o meu parceiro Iago do canal Internetizando! E é nóis, beleza? Não se esquece de deixar tudo isso aí! E é nóis! Tamo junto! Fechou! E é nóis!